Você pediu, voltei pra casa, pra nossa casa, a Super Rádio Tupi, a partir do dia 20, de segunda a sábado, de nove a meio dia. O que que é? Quer sair no braço? Quem você pensa que é? Não, agora não. Eu estou light, mas no programa, o bicho pega. Cidinha Campos, dia 20, na Super Rádio Tupi, nove da manhã.